Então galera, mais uma quarta-feira, mais uma cara de sono e hoje nós vamos conferir o que que chegou na atualização Wensank Seiya Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo. Então bora lá dar essa conferida que até que tá legal, não tá tão ruim assim. Tem bastante evento P2W, mas também tem bastante evento Free2Play, beleza? A gente tá aí na semana do Natal, então os eventos são um pouquinho mais generosos aí pra gente. Pra começar nós temos aqui o Gestalt, o banner dele, né? Exclusivo aí por 7 dias pra quem tiver interesse em tentar a sorte pra pegar ele ou pegar ele pra quem tem mais de 400 gemas. Lembrando que o gatinho da fortuna vem daqui duas semanas, fica ligado nisso daí também. No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês que o hype da galera tá bem baixo, mais de 2 terços da galera vai equipar o Gestalt, na verdade mais de 70%, né? Pelo menos da galera que participou da aba Comunidade aqui do canal. Se você quiser conferir, é só entrar aí no canal e na aba Comunidade você vai conferir lá o resultado atual. Ou você pode conferir o vídeo de ontem eu falando por que o Gestalt pode flopar ou não, beleza? Então é isso, é um personagem que eu vou pegar. Eu vou deixar ele 1544, corrigindo no vídeo que eu falei de segunda-feira. É 1544 pra ter 11 upskill. Eu vou ganhar uma restituição dele, aí eu vou para o ataque básico, é legal ter level 2 aí. Então essa aí será provavelmente a minha restituição. Mas lembrando também galera que 10 da manhã eu vou dar os tiros dele, eu vou salvar as 40 diárias lá no canal NemLives, tá? Vou fazer essa mecânica agora. O vídeo de vocações completa até pegar vai sair aqui no NemPlay. Talvez amanhã, porque talvez hoje seja o Albaf, que é o vídeo da noite, se ele for lançado lá. Senão vai ser o vídeo de vocações do Gestalt até pegar ele. E aí amanhã provavelmente vocês terão a gameplay dele em tudo 1 e tudo 3. E pra isso nós vamos fazer a live dele hoje à tarde de 2 às 4. Cola aí lá no NemLives, se você quiser ver eu flopando com ele em tudo 1 e tudo 3 na minha conta secundária. E talvez eu jogue com a minha conta principal também. Ou seja, vou fazer 2 lives, de 2 às 4, tá? Talvez eu mente um pouquinho antes, né? 1, 1 e meia. E vou fazer live aí em torno de 9 a 10 horas de Metal Revolution. Aguardando ainda 10 horas pra pegar o tiro de... Dar tiro no Gestalt, beleza? Então umas 9 horas já estarei jogando lá. Joguinho de luta de robô dando porrada nos outros. Pra quem quiser bater papo comigo e aguardar também o vídeo de vocações. Fechou? Então falamos aí do primeiro recado. Temos aqui as skins lançadas. Tudo P2W, tudo P2W, tá? Então quem é free to play igual eu vai ficar com as skins que tem e vida segue. Mas vou apresentar pra vocês onde que pega. Evento P2W. Os lançamentos, novas armaduras que chegaram bem cedo. Hypadíssimo com o Shiryu e a Luna, tá? Mais hypado que o Borboletão, né? Presente de acesso, Lareira de Inverno. Que é um evento também legal. Só alugar. Ajudando os jovens cavaleiros. É um evento também da skin da Athena, na verdade. Temos o Rei Bolso de Gastos Históricos, que é o P2W. Aura do Mundo dos Mortos, que é bom pra quem não tem muitos cosmos bons, né? No início do jogo. Temos aí a Benção de Capricórnio, bem mais ou menos. Caço de Tesouro, que é da hora. A Roda da Infortuna, que já ficou lero lero a Roda da Infortuna. Deixa eu só confirmar aqui um cosmos novo. Qual que é o nome dele? Ele é ambarra. Ah, ele tá dando no novo evento. Ó, fechou. Então eu vou mostrar aqui no Fortalecer pra vocês. Fechei a Mayura hoje, né? Então, temos aí. Comprei a última peça dela hoje. Ah, mas cara ainda, hein? Triste. Fechei a Athena ontem. Então hoje a live também. Vai ter a nossa Athena. Eu vou jogar um pouquinho com ela depois de fazer as gameplays do 1 e do 3. Do Gestalt, beleza? Então bora lá. Tá aqui, ó. Cinco pecinhas. Seis pecinhas. Talvez eu faça algum vídeo do Shiryu. Poderia fazer um vídeo do Shiryu também. Alguns combinhos dele. É, eu posso fazer alguns vídeos aí aqui no global. Não sei. Mas já tem um vídeo do chinês também. Então, se você quiser, vai ter um vídeo do chinês nos Kaks também, beleza? Mas, se eu pensar em alguns combos aí do Shiryu. Ou vocês comentem aí também, que eu posso, se eu não tiver inspiração, posso usar os seus comentários, beleza? Então, é isso. Agora a gente vai na medalha do lutador. Que tem aí a skin da Luna, né? Que veio igual no chinês. É a primeira vez que eu vejo uma skin aparecendo aqui. Classe B. Eu não me recordo de outra vez que apareceu uma classe B ou classe A. Apenas a June. E veio, na verdade, free to play. E aí, a skin da Luna, lindíssima. A skin da Luna, pra falar a verdade. Com certeza, acho que muitos jogadores vão falar... Ah, vai pegar, por quê? Além dela estar top, velho. A Luna é uma personagem meta no PvE, né? E aí, a skin da Athena de paleta de cores diferente, né? Estamos reconectando aqui. Parabéns para você. Não, mas que inferno, hein? Vamos joguinho, vamos joguinho. Então, agora a gente vai ter o lançamento da próxima skin. Provavelmente deve ser da Artemis, tá, galera? Eu soltei o vídeo na segunda-feira aí pra vocês também. Da skin da animação dela também. E poderia ter vindo agora, né? Porque é uma skin de Natal. Vai passar o Natal e vai lançar... Não lançou a skin da Artemis. Acho que poderia ter alterado aqui essa Athena, né? A Athena não deveria ter vindo. A Luna tem aquela vibe de neve. Mas a Athena não, né? Vamos conferir aqui, então, o que a gente tem na festa do castelo. Então, esse ali é o do acesso diário. Lá no servidor chinês, ele estava dando... Ih, ó. Ele estava dando a peça da Athena, da Luna. Mas aqui a gente está ganhando 15 fragmentos de Libra Azul, mais 400 diamantes. Então, está bem melhor. É só você alugar durante 5 dias. 1, 3 e 5 dias você resgata. Tem essa parada aqui pra você pegar aí uns cosmos. Então, esse aqui é a Petwin, tá? Quem gastou aí... Vai ter uma restituição. Ajudando os jovens. É aqui que você vai pegar a skin da deusa Athena. Se você for Petwin, tem conto. Pra pegar aí a skin da Athena com 10 gemas e 10 frags. Mas, assim, eu acho que o custo-benefício está interessante. Não sei. Eu acho que sim. Mas... Skin da Athena já tem aí também, né? Então... E você pode mudar aqui também e pegar mais isso daqui, ó. E você vai poder escolher uma criança. Se você não fechou. 5 gemas temporária. E é isso. 50 conto isso daqui. Isso aqui eu já não sei se vai valer tanto a pena, não. Que cosmo. Cosmo, fala sério. Se fosse pelo menos cosmo com 2 atributos aleatórios, serão do mesmo atributo. Não, tem que ser duplo roubo de vida ou speed. Aqui é o evento do caça-tesouro. Melhor evento pra free-to-play. A gente vai rodar o meu aqui. Temos aí um up-skill do gestalt, tá? E aqui eles estão dando um baú de seleção. Incluindo o shiryu divino. Espero que não seja erro de tradução, né? Aqui é baú selecionável. Aqui é baú de seleção. Eu acho que é um que você escolhe a peça. Vamos ver se eu vou ter essa sorte ou não. Aura do mundo dos mortos é esse daqui, velho. Não, esse evento é uma paia. Mas os cosmos que eles estão dando aqui, ó. Então, anel de flor, víbora e ambar, que é o novo cosmo. Então, vale a pena você gastar aqui, principalmente pra quem é free-to-play, porque ele está dando o ambar, né? Que é aquele novo cosmo que ninguém usa. Anel de flor é interessante, né? Porque ele é meta para despedir, né? Dos solares e o víbora está aí desde que nós nascemos, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui. A parte cavalo, parte homem. É o modo história do Sagitário, né? Do gestalt, o modo masmorra dele. A gente vai ganhar aqui a flecha da deusa, que nós poderemos trocar aí por mais três gemas avançadas e três fragmentos. Show de bola. E vocês vão poder conferir também a história dele, a aparição dele no mangá, né? Primeira vez animado, já que não existe ele animado em lugar algum. Então vai ser a primeira vez que nós teremos ele animado para dar uma conferida, ele duvidando lá da deusa Athena. Então teremos acesso diário do Shiryu. Lembrando que não recomendo você pegar esse baú aqui. Agora, abre na sexta-feira, né? Que é quando a gente vai ter a três peças. E abrindo três baús do Shiryu, você vai ganhar uma restituição aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, dois... Dois dessa parada aqui, ó. E mais um aqui. E falando aqui desses baús básicos, eu também vou fazer um corte da live. Vou colocar dois cortezinhos da live lá no NemLives, que agora a gente vai socar um tanto de vídeo lá, assim, bem aleatório. É, abrindo todos os meus baús. Eu tenho muito baú para abrir. Ó, eu tenho aqui 346. Para vocês verem se eu vou conseguir fechar a luna ou não. Tá certo? E vamos abrir aqui os três diários da restituição. Aqui eu acho que não veio nenhuma luna. Fechou. Então, eu já peguei aqui a restituição. Quer dizer, vou pegar, né? Isso aqui é um oricalco divino. Então, eu vou pegar sete oricalco divino, né? Sete dias. Então, fica ligado em abrir esses três aí também. A bênção de Capricórnio. Vamos ver qual que é a recompensa. Ó, uma gema avançada. Uma moldura permanente. A moldura tá até bonita, hein? Mais um fragmento de Libra Azul. Essa daqui que a gente consegue fazer diariamente, né? Quer dizer, você quer acessar por cinco dias. Esses dois aqui é diário. Aqui é baú de diamante, que vem de cinco a três. Normalmente vem cinco. Estou de bola. Aqui é a roda da Infortuna. Vamos tentar a minha sorte para conseguir mais pedrinhas dessas. É somente por cupons. E você pode adquirir lá no mercado. Então, vamos rodar nossas três free-to-play aqui. Ah, no Cosmo, velho. Eu odeio o Cosmo, velho. Vamos lá. Continuando aqui. Ai, amizade, credo. Vamos lá. Beleza. Três aí, porque eu vou dar tiro nele até pegar. No Emporio das Gemas, temos aqui o Caça ao Tesouro para trocar. Para mais coisinhas dessas. É somente peito in, tá? Você pega lá no mercado. Eu vou dar muito tiro. Então, já peguei aqui. Tem atualizações aqui nos baús, infelizmente. Tem atualizações aqui também. Todo outro que chegou baú de pegar personagem para ver se vai ser acrescentado o Rock de Golem também. Temos esse baú aqui. Se você dá aí as diárias. Se você comprar. Eu não vou comprar. Eu vou esperar lançar as peças dele lá na... Lá na... como fala? No mercado. No mercado não, é. Na lojinha de CR. Porque... Eu já cansei desse daqui. Sempre vai ficar demorando demais a última e penúltima. Então, já não me importa. Acho que não vale a pena pegar. Mas tem a galera que gosta de pegar. Enfim. Eu não pego não. E economizo minhas gemas também. Beleza? Mas se você for pegar. Lembra que sempre abrir três diários. Ah, só tem uma. Só tem duas. Guarda para o próximo dia. Até terça-feira você vai ter restituição. Beleza? Isso aqui também é interessante para quem tem disponibilidade para trocar. Ah, não. Tem aqui, ó. Ah, o baúzinho veio sim. Só que não acrescentaram o... Rockish Golem. Nada a ver, hein, GT? Nada a ver, hein? Mas temos aí que se você não tiver nenhum desses cinco personagens... Pega para você fechar o seu COG. Isso aí. E aqui teremos mais um reembolso da metade do lutador, né? Da Luna. Comprando aí no primeiro da semana você tem essa restituição. Aqui nós teremos o Total Gastos aí. Outro evento, P2W também. Missões extras. E resgate do Vigor. Lembrando que a gente poderá ter ainda o PVP Mili no sábado, né? A GT não anunciou nas nossas atualizações. Não apareceu nos banners iniciais. Mas ela disse que vai ter no sábado. Então a gente vai ter que aguardar o sábado para ver se teremos o PVP Mili ou não. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Foi isso tudo que chegou, que eu consegui encontrar até o momento. Caso eu esquecer alguma coisa, deixe aí nos comentários. E para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cargos. Vai ter lá no Nenlives. Eu abri naqueles tantos de baú, mais de 300 baú, para ver se a gente fecha a Luna. Vai ter minhas 40 diárias lá também. Todos os dias vai ter minhas 40 diárias lá que eu vou fazer no Nenlives. E aqui a gente vai ter o Albáfka. Se não tiver o Albáfka hoje à noite, nós teremos as invocações do Gestalt. Aguardo vocês 10 da manhã para gravar o vídeo ao vivo. Se vocês quiserem ver o vídeo ao vivo. Caso não, vocês poderão ver hoje à noite. E eu estarei online em torno de 9 da manhã jogando Metal Revolution. Subindo a ranqueada lá também. Aguardo todos vocês na live de 9 até 10 e meia. E de 2 às 4 hoje. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho